Essa casa é minha Deviam ter ficado fora Não há saída agora Aqui só a raiva e a dor No chão em que pisam Muito sangue fora Derramado Está maldiçoado E eu me alimento dessa dor Foi nessa casa onde nasci Onde eu passei a vida Onde morri Não vou deixar ninguém chegar E achar que é dono do lugar Jamais vou tolerar Eu tenho raiva de quem entra aqui Ódio de quem entra aqui Nojo de quem entra aqui A casa foi erguida Em frente ao velho cemitério Solo morto estéreo Quero que continue assim Nunca tive pena de nenhum dos velhos moradores Os fiz passar horrores Tiveram um pavoroso fim Foi nessa casa onde nasci Onde eu passei a vida Onde morri Não vou deixar ninguém chegar E achar que é dono do lugar Jamais vou tolerar Eu tenho raiva de quem entra aqui Ódio de quem entra aqui Nojo de quem entra aqui Nojo de quem entra aqui Semana ainda não estou pronto não estou pronto O que é isso? 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 O que é isso?